Olá, bom dia! Que as bênçãos e a paz de Deus esteja contigo e toda a sua família nesse dia. A meditação diária e as joias maravilhosas da verdade de hoje, que é dia 25 de outubro, traz o título Trajando Vestes Brancas. O texto de Apocalipse 7, 13 e 14 diz assim E um dos anciãos me falou dizendo Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes, Senhor, tu sabes? E disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Nossos primeiros pais usaram o manto branco da inocência quando Deus os colocou no Santo Éden. Eles viviam em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Toda a energia de suas afeições se direcionava ao Pai Celestial. Uma linda e suave luz, a luz de Deus envolvia o Santo Pai. Esse manto de luz era um símbolo de suas vestes espirituais de inocência celestial. Se tivessem permanecido fiéis a Deus, ela continuaria a envolvê-los. No entanto, quando o pecado chegou, eles cortaram sua ligação com Deus e a luz que os havia circundado se foi. Nus e envergonhados tentaram substituir as vestes celestiais usando folhas de figueira como cobertura. Somente a cobertura que o próprio Cristo providenciou é que nos torna capaz de comparecer na presença de Deus. Essa cobertura, o manto de sua própria justiça, Cristo colocará sobre toda pessoa arrependida e crente. Aconselho-te, diz ele, que de mim compres vestes brancas para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez. Essa túnica, produzida pela indústria texo-celestial, não contém um só fio de invenção humana. Em sua humanidade, Cristo construiu um caráter perfeito e ele se dispõe a nos comunicar esse caráter. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Tudo o que podemos fazer por nós mesmos é contaminado pelo pecado. Por meio de sua perfeita obediência, Cristo tornou possível a todo ser humano obedecer aos mandamentos de Deus. Quando nos submetemos a Jesus, nosso coração se une ao dele. Nossa vontade e nossa mente se tornam uma com a sua. Nossos pensamentos são levados cativos a ele. Vivemos a vida dele. Isso é o que significa usar as vestes de sua justiça. Amém. Que possamos diariamente estarmos ligados a Cristo em comunhão com ele, para que só assim possamos trajar as suas vestes brancas e estarmos prontos para viver com Jesus nas mansões celestiais. Oremos, querido Deus. Muito obrigado, Pai, por essa providência que o Senhor deixou para cada um de nós. A justiça de Cristo que pode cobrir as nossas imperfeições. Queremos te pedir que diariamente nos ajude a aceitar o seu sacrifício, a viver fazendo a sua vontade, para que possamos ser vestidos com as vestes brancas, trajados com essas vestes preparadas para todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, porque só assim podemos ser aceitos perante Ti. Dá-nos a Tua graça. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.